De estreia do Coelho em casa na Série B, às seis horas o desafio é contra o Novo Horizontino, é o Tigre, que venceu na primeira rodada, comandado pelo Eduardo Batista, é o segundo treinador mais longevo da Série B, tem o elenco na mão, jogadores cascudos à sua disposição, que passaram por grandes equipes no futebol brasileiro, tem lá o Danilo Barcelos, lateral esquerdo ex-Coelho, tem o Rodolfo, atacante ex-Coelho, entre outros jogadores importantes, e para o América só a vitória interessa, na primeira rodada um empate com sabor de derrota, porque sofreu gol no finalzinho, já nos acréscimos, então precisa vencer, se quiser brigar por coisa grande, por G4, por acesso. O técnico, Cauã de Almeida, tem os jogadores relacionados no Hotel Holiday Inn, ali na região da Savassi, na rua Professor Moraes. O América não divulga os nomes dos relacionados, mas a Itatiaia já antecipou que o Moisés, o Profeta, não está relacionado, não se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, então desfalcou o América na primeira e desfalca agora na segunda rodada da Série B. O Vinícius, atacante que veio do Goiás, eu acredito que não está relacionado, porque ontem, no último trabalho, ele fez atividade à parte, ainda aprimorando a forma física. Se estiver relacionado, a gente vai saber uma hora antes do jogo, quando o América divulgar a escalação às cinco da tarde, será realmente uma surpresa, pelo menos para mim. O Cauã de Almeida pode mexer em todos os setores, mas pode também manter a formação que atuou no empate por 1x1 na última sexta-feira. Talberto no gol, Matheus Henrique, Éder com Júlio e Nicolas, Alê com Juninho e Benítez, Fabinho, Jacaré e o Renato Marques. Mas ele pode promover as voltas dos então titulares Ricardo Silva na zaga e Marlon na lateral esquerda, jogadores que perderam a titularidade, entre aspas, porque sofreram lesões musculares. No meio campo, ele continua com o Benítez? Começa pela segunda vez da temporada o argentino como titular? Ou ele inicia com o Alisson, mais poder de marcação? Ou, quem sabe, ele abra mão desse esquema com três homens no meio campo e passe a adotar uma formação com quatro homens? Aí ele pode ter ali Alê com o Alisson Juninho e o Benítez, e aí tiraria um jogador de ponta. Ou Jacaré ou Fabinho, acho que o Renato Marques deve ser mantido, foi um dos melhores em campo, para mim o melhor do América, no empate na última sexta-feira contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Enfim, é o Coelhão hoje estreando em casa na Série B do Brasil contra um concorrente direto. Para fechar informações do Coelho, a CBF ontem alterou o horário do jogo contra o Vila Nova, quarta rodada, na quarta-feira, dia 8 de maio, no Independência, América Mandante. O jogo seria às sete da noite, passou para às nove horas.